Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos gerar o assunto. Agora eu vou colocar aqui uma trilha adequada a essa camisa maravilhosa que Paulinha ostenta. Florida, tropical, uma coisa meio... Pode surfar de nada. Havaiana. Melhor não, Adriana. Vamos lá. O Campeonato Mundial de Surf teve mais uma vez um brasileiro no lugar mais alto do pódio. As informações chegam com a repórter Camila Yunis. Nesta quinta-feira, mais um brasileiro ganhou o Campeonato Mundial de Surf. Ítalo Ferreira, do Rio Grande do Norte, venceu o paulista Gabriel Medina na final em Pipeline no Havaí e se tornou o terceiro brasileiro a conquistar o título. Apesar da disputa ter sido acirrada, o bicampeão mundial não conseguiu superar o líder do ranking. No início, os dois remaram a mesma onda, mas o Potiguar saiu na frente e abriu vantagem na somatória de pontos. Medina se manteve firme e tentou buscar o título pela terceira vez, mas não foi o suficiente e o placar encerrou em 15,56 pontos a 12,94. Aos 25 anos, Ítalo Ferreira ganhou seu primeiro Mundial de Surf e, emocionado, comemorou o título. Na temporada de 2015, ele foi eleito o estreante do ano e, na época, ficou em sétimo lugar na disputa pelo Mundial. Desde então, ele se destacou na modalidade e se manteve entre os grandes nomes do surf. Em 2019, Ítalo venceu outras duas etapas do circuito e foi campeão em Gold Coast na Austrália e também em Portugal. No ano que vem, o surf será uma das novas modalidades a estrearem nas Olimpíadas de Tóquio. E os representantes do Brasil no masculino serão Ítalo Ferreira e Gabriel Medina. Olha aí, que beleza, né? O Brasil, mais uma vez, sendo muito bem representado nesse esporte mundial, o surf, né? Paulinha, a gente, inclusive, inspirados aqui nessa conquista, mais essa conquista brasileira, escolhemos a nossa hashtag Surf Brazuca. Tá me decepcionando, eu não recebi uma foto de surf, eu não recebi uma foto de paia, entendeu? Não tem ninguém com uma roupa de borracha. Ah, a galera não gosta. Eu tô esperando. É que o recesso tá começando hoje, as pessoas vão descer pra praia hoje, né? Eu não sei. A claque não tá feliz, não, olha aí, ó. Tava achando que ia ter um monte de coisa aqui, só tem um comentário sobre transfobia, não sei por quê. Pera, pera, dá tempo de te mandar uma foto de praia? Pega da semana passada aqui. A nossa hashtag não quer o que a gente quer. É, não entendo, não entendo por quê. Eu peço um negócio e de repente, quando eu olho, entendeu? Mas essa hashtag tem vida própria, vocês não estão entendendo. Ouvinte é repelde, eu não obedei. Agora, tem uma coisa interessante dessa vitória do brasileiro, que acabou também com as chances de um cara que é icônico na história do surf, que é o Kelly Slater, de ir pros Jogos Olímpicos, né? Gênio, né? Com esse momentinho aí do nosso brasileiro vencedor, ele acabou desqualificado, vão ser dois outros americanos bem mais jovens que ele, que é o Colón Andino e o John John Florence, que vão pros Jogos Olímpicos. O Kelly Slater, que já venceu, sei lá o quê, mil vezes os campeonatos de surf em 47 anos e acabou que ficou aí de fora, não conseguiu a classificação pros Jogos de Tóquio no próximo ano. Certo.